O Borba Gato resolveu ficar por ali, explorar os locais e procurar minas de ouro. Passou a investir em lavras e colocou os cativos como faiscadores. Mas logo recebeu a visita de um representante da coroa portuguesa. Um tal Rodrigo Castelo Branco teria vindo a mando de Lisboa para tomar posse dos empreendimentos do Borba Gato no Arraial do Sumidouro. Eu peço a gentileza para o senhor Manuel Borba Gato que retorne imediatamente para São Paulo e deixe os empreendimentos de mineração e extração à minha disposição. Não esquente senhor Castelo Branco, venha. Vou lhe mostrar a localização da mina de ouro para que o senhor possa explorá-la. Vamos até o mirante. Espero que não venha com truque, senhor Borba Gato. Sabemos da fama dos senhores. Tem espécimas reputações com os religiosos daqui da colônia. Olhe que o senhor vai ver. Não estou vendo nada. Aqui é o Arraial do Sumidouro. Enfim, Borba Gato acabou assassinando o Fidalgo português. Ao perceber que havia cometido um erro terrível, o Borba Gato passou cerca de 20 anos escondidos junto aos indígenas. Até conseguir o perdão e voltar até a ter um título como superintendente como jurisdição das minas de ouro no Rio das Velhas. E foi assim que Borba Gato acabou dando sumiço no tal Fidalgo português. De certo modo, deu início a esse conflito pela posse das minas de ouro. Mas as minas de ouro pertencem aos paulistas, não é? Sim, nós encontramos as minas de ouro e elas têm que ser nossas por direito. Mas vai esmercer, viu? Desde o começo desse século XVII, encheu de gente por essas bandas. Pois é, acabou até a comida aqui. O povo encontrou ouro, mas não tinha nem o que comprar. Lembro que uns anos atrás, estavam vendendo uma galinha por uma pepita de ouro. Mas agora esses português aí vieram já chegando, querendo tomar posse das nossas minas. Será o fim da picada? Falando aos diabos, olha só um deles lá, os forasteiros marditos. É o Emboaba. Mas por que que estão chamando esses almofadinhos de Emboaba? Porque eles parecem com o Emboaba, que aqueles frangos do mato, lembra? Aqueles que têm perna, igual as meias, que eles usam até o joelho. Salve! Estamos vindo direto da metrópole. Viemos nos encontrar com o Manuel Nunes Viana. Mas antes, quis conhecer de perto as nossas minas de ouro. Ora, que mina de ouro que são vocês? Todas elas dessa província. As minas de ouro são nossas por direito. É, fomos nós, os paulistas, que a chamam primeiro. Elas são nossas. Ah, me falaram sobre os senhores. E disseram que estão querendo tomar posse do que é nosso por direito. Sabes que a coroa portuguesa é dona de toda essa colônia. E não vão admitir essa cambada de mandriões a tomar a posse das minas de ouro? Meu caro, se opuserem a nós, vamos acabar tendo um conflito? Ou melhor, uma guerra? Assim, teve início na região das minas uma das revoltas nativistas mais famosas. A Guerra dos Emboabas. Que foi um conflito pela posse das minas de ouro entre portugueses e paulistas. Aos poucos, o conflito começou a ficar insustentável e a polarização entre as opiniões passaram a fazer parte do cotidiano mineiro entre 1707 a 1709. Esses polistas são os ladrões que querem tomar posse das minas de ouro. Que é nosso por direito? Nós, portugueses, somos os donos dessa terra imunda cheio desses selvagens. Esses gentios parvos que nem sabem o que está acontecendo aqui. Vocês vão sujar tudo no barco, seus desgraçados! A Cine dos Emboabas acabou sendo assassinado por indígenas pró-paulistas numa taverna, acerrando ainda mais os conflitos entre os dois grupos. Quando deu início o conflito, o famigerado Manuel Nunes Viana tornou-se governador das minas, que passou a defender as minas de ouro ao lado dos Emboabas contra os paulistas. Esse povo dessas bandas das minas são os ingratos. Eu fui um dos responsáveis para acabar com a fome desses infelizes, ao comandar as vacarias da Bahia para cá. Graças a mim trouxe carne para esses miseráveis. Mas ganhou muito ouro vendendo suas vacas aqui. Deveria voltar lá para a Bahia, seu traidor. Deveria estar ao lado dos paulistas nessa guerra. Mas prefere se arrastar do lado dos Emboabas. Acredito que não está em condições de baganhar com o governador. Os traidores são vós-mecesos paulistas. Pronto, agora mais um mardito paulista virou a comida de peste. Às vezes os seus métodos, senhor governador, poderão ser contestados os valores cristãos. Oh, frade, quer virar comida de peixe também, hein? Eu enchi meu tanque aqui de piranha só para dar fim digno aos meus inimigos traidores da coroa. É, pensando bem, peixes são símbolos do cristianismo, né governador? Olha, frade, não se preocupe, que esse conflito vai terem fim. Eu expulsei o Barbagato e os paulistas em Sabará. Essas horas já devem estar lá para as bandas de São Paulo do Piratininga. Com a expulsão de Barbagato e os paulistas, a guerra praticamente estava vitoriosa para os emboabas. Mas no final desse conflito, os paulistas em menor número acabaram se encontrando com tropas emboabas nas margens do rio, que é entre arraial da ponta do morro, num capão. Os paulistas passaram a negociar uma trégua após os conflitos. Capitão, estão pedindo uma trégua aí, estão com menor número, pouca munição e arma. Está anoitecendo e vamos acampar desse outro lado do rio, portanto propomos uma rendição. Muito bem, paulistas, vamos poupá-los. Mas antes precisamos que entreguem as suas poucas armas, para garantir o nosso acordo de trégua. Mas os senhores vão garantir a nossa segurança? Eu juro aos senhores, pela Santíssima Trindade, que não os faremos mal algum pela manhã. Levantaremos o acampamento e deixaremos vossas armas aqui desse lado da margem do rio. Mas apesar do acordo, durante a madrugada, os emboabas atravessaram o rio e do outro lado da margem assassinaram todos os paulistas que estavam acampados e desarmados. E daí, esse rio passou a ser chamado de Rio das Mortes. E esse episódio da Guerra dos Emboabas ficou conhecido como o Cabão da Traição. As consequências da Guerra dos Emboabas foi a separação da Capitania de São Vicente do Rio de Janeiro e a criação da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. A Criação da Guerra dos Emboabas Legenda Adriana Zanotto